Fala, fala rapaziada, tamo aqui pra mais um videozão aqui da hora de mais e aqui no Jurassic World Evolution, aqui na ilha Huerta Leste, aqui na DLC do Dr. Hu, ok? Estamos aqui com a nossa esperança, aqui o nosso ceratossauro, de boa aqui no cercado dele. Beleza, no último vídeo a gente fez a missão da... a missão de entretenimento, né? Que estão... envolveu os herbívoros aqui, né? Quase todos os ceratossauro de time morreu e morreu um Edmotossauro também. O resto tá aí de boa agora, que eu tirei os velos. Eu falei que ia tirar eles e tirei. Beleza? E aqui do lado do ceratossauro eu pus um Edmonton e um Strutmimo. Mas é de missão, tá? De contrato. Que era pra me liberar algum dinossauro, então eu liberei aqui mesmo, não tem importância não. Aí é bom que ele come os bichos aí, já ganha mais infame de combate, é isso. Beleza? Aí enquanto ele vai matando os bichos, eu pus um alimentador aqui também. Ok. Olha só. Mas tá bom. Aí aqui, inclusive, rapaziada, eu já fui fazendo mais algumas coisinhas, ó. Pus umas construções novas aqui, um restaurante ali, aqui. Beleza? Pra já dar uma incrementada boa. Porque olha só, em avaliação de instalação a gente tá quase 5 estrelas, cara. O problema são os dinossauros. A gente precisa de mais dinossauros para completar as metas. As metas são as duas. Meta de espécie única, que são espécies diferentes uma da outra, né? Que são 10, a gente só tem 5. E a meta de avaliação do dinossauro, que é 2.200. A gente só tem 428. Então a gente precisa ultrapassar isso aí. E o Struth mesmo morreu agora. Agora só tem o Edmundo. E a avaliação dele tá boa, cara. 95, porque ele matou os velos também, né? Porque eu desmaiei eles e ele foi lá e matou ele quando tava dormindo. Então vamos lá. Eu já preparei aqui. E a gente tá com muito dinheiro, porque eu fui completando mais contratos. E a gente vai iniciar a missão de segurança aqui agora, rapaziada. E eu já fico fazendo esses contratos aqui em office, só pra desbloquear esses itens de pesquisa. Que eu nem fiz a pesquisa ainda, porque é muito caro. Pra já adiantar o InVideo, tá? Que aí InVideo eu só faço as missõezinhas e completo mais um pouquinho dos contratos. Aí aqui na segurança já ficou feito. Na adaptação, construção aprimorada. Dou uma outra donte que a missão ela vai fazer agora. Resposta rápida ao estresse. E aumento da velocidade das equipes de transporte. Pra transportar um dinossauro pra outro lugar. E aqui agora eu desbloqueei a adaptação solitária. Que é pro bicho ficar sozinho, né? De boa. E seguro de incubação 2.0, que eu tenho que fazer a pesquisa porque é pra falhar menos. Então vamos lá, já vamos pegar outra aqui. Agora vamos iniciar aqui a de segurança. Excelente. A divisão de segurança precisa de mais gente com suas habilidades. Beleza. A missão é essa aqui. Eu tenho que ir cubar e liberar um trodão. Não me lembro de todos os nomes dos dinossauros. Mas lembro sim como reagem ao confinamento. Nem todos se acostumam. E é isso que temos que fazer com esse aqui. Ver como reage ao cativeiro. Coloque esse novo dinossauro no nosso parque e construa um cercado adequado para ele. O Lombert relatou que a divisão de segurança está especialmente interessada em um dinossauro. Agora, será que esse dinossauro é interessante para nós também? Mais visitantes, por exemplo. Está acompanhando o meu pensamento? Din, din. Ok, trodão. Já tem acesso a ele. Suave agora, cara. Beleza. Vamos lá. Agora eu quero fazer aqui também, rapaziada. Acabei de... Sai fora. Eu quero fazer aqui um cercado para o Baryonyx, tá? Olha esse Baryonyx que eu fiz aqui. Ele já está em 100%. Todos os dinossauros estão em 100%, menos o trodão. E olha só esse Baryonyx aqui. Olha só esse aqui. É o máximo de avaliação que eu consegui pôr nele. 100%. Eu sou incrível. Esse aqui foi o máximo de avaliação que eu consegui ter com o Ceratossauro, tá? Ô, o Baryonyx. Então ficou bom. Bom, rapaziada. Voltei. Olha só que belíssimo paddock. Belíssimo cercado, na verdade, eu fiz aqui. Olha só. Logo do lado do nosso hotel aqui. Olha só que belezinha, cara. Na moral mesmo, de areia para o nosso Baryonyx. Olha só. Fazer um closezão nele aqui. Olha que belezinha, cara. Ficou muito bom. Muita areia, né? Para ele. Um reservatório de peixe aqui, alimentador de peixe, né? Beleza. Fazer uma galeria de observação aqui. Já mandei ele fazer aqui, o Baryonyx. E também já está quase pronto. E o Trodon também, rapaziada. Eu já peguei um fóssil para ele aqui. Está 50%, eu acho ainda. Mas já pus ele aqui para já adiantar o trabalho. Então vamos começar liberando o Baryonyx para a gente já desmaiar e manda ele para lá. O Baryonyx vai ficar junto com ninguém, tá? Vai ficar só ele. E aí o Cerato vai ficar junto com o Trodon. Eita, Baryonyx, hein? Aí, rapaziada, eu fiz o quê? Eu fiz uma modificação de conforto nesse Baryonyx. Para ele ficar mais de boa quando vier essa tempestade. Então vai ficar bem mais tranquilo para nós controlar ele. Aí, como eu falei, o Trodon eu vou pôr junto com o Ceratossauro. Eu acho que o Trodon vai matar esse Edmontossauro, tá? Infelizmente, usar o Drodossauro aqui nesse jogo, cara, eles são muito discriminados, cara. Nem posso defender dos pequenos. Dos pequenos eles não defendem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Vamos mais esperar desmaiar o Baryonyx aqui. Demora, hein? Caiu igual o Buster. Igual o Bustinho ele caiu. Toda reganhada, opa aí. Beleza, agora vamos só esperar ele levantar a Voldo aqui. Aí, eu fiz aquela melhoria dos transportadores ficarem mais rápidos. Então eles vão ficar bem mais rápidos mesmo para transportar. Falando que estava ruim, mas o Trodon já está 80%. Com duas equipes também, né? Então vamos lá. Estou com essa missão aqui de entretenimento, ou de ciência, para a gente já conseguir mais... Então eu já estou fazendo esse encontro de ciência para já desbloquear as outras coisas e a missão dela, né? Se dependesse de mim, todas as pessoas do planeta teriam a oportunidade de interagir com nossos dinossauros. Bem, talvez só com os mais amigáveis. Tenho uma tarefa especial para você, agora que o espécime está no cercado adequado. Você vai tranquilizar os dinossauros com uma fórmula que eu fiz. No entanto, em vez de uma anestesia, essa injeção vai reforçar eles. Vai fazer eles agirem diferente do comportamento instintivo esperado. Quando isso acontecer, observe. Acho que eles podem ficar um pouco difíceis de lidar. Mas tenho certeza que você e a divisão de segurança podem dar conta do... Beleza, já até sei. Vai com um soro doidão aqui no Trodon, ele fica maluco, né? Continue com um bom trabalho e terá muito sucesso. Já estou até vendo. Ainda bem que só tem dois bichos aqui junto com ele. E aí É É Nossa, quase Vagabunda, pai Foi Fechou, agora é só Esperar para ver como é que ele vai ficar doidão aqui, né? Tem alguma coisa deixando esses animais agitados. Se tiver alguma ideia, sou todo ouvidos. Já vi muitas reações e... Ah, centenas de temperamentos dos nossos dinossauros. Mas isso é algo diferente. Cara, o que mais me impressiona é esse Edmonto não ter morrido ainda. O Ceratossauro não mata esse Edmonto, cara. Digita, hein? Fica aí, amigo, né? Hã? Sai fora. Ó, que vagabundo quebrando a cerca, pai. Pera aí, pera aí. Para de quebrar a cerca. Olha aí, não para, velho. Aê, ué. Por isso que eu estou com o Jeep, rapaziada. Para acompanhar ele, para parar ele de quebrar a minha cerca. Pelo menos bloquear ele de fazer isso, né? Tem que ficar três minutos com ele doidão, de jeito. E aí, Troodon? O Troodon é um bicho ruim, né? Na vida real mesmo, eu falo. Porque ele tem uma mordida venenosa também. E ele é maior do que um comp, né? Então, bem maior do que um comp. Para, filha do mafo! Epa! O que é isso? Ah, a missão de ciência, né? Pô, mas eu estou no meio de outro aqui. Nossa! Que um monte de bicho! Esquece, né? Isso aqui é elite, né? Esquece. Tem uma nova missão para você. Se tiver interesse, é claro. Opa, será? E aí, bom? Cadê ele? Eu perdi o diviso. Cheio. Três minutos. Dois minutos. Aguentando esse viado doidão aqui. Vamos ver. Acompanhar ele. Vamos deixar ele quebrar a cerca, não. Ó. Ah, eu acho que é melhor eu sair buzinando. Eu acho que é mais efetivo do que eu sair dando sinalizador. Com a garra, rapaziada, você consegue buzinar, ó. Aí faz igual boiada. Aí você começa a sair da frente, começa a correr. É igual boiada. Principalmente com os herbívoros, né? Vou ficar buzinando aqui atrás dele. Dois minutos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Aí, foi. Ó, ele vai lá quebrar a cerca de novo. Tentar, né? Tentar, né? Cara, ele continua ainda. Mas se eu atacar o sinalizador, ele para. Aí. Ó, de novo. Mesmo lugar. Safado. Mesmo lugar. Que é onde ele já quebrou. Para ele ficar mais perto antes de quebrar. Safado, cara. Ô, falar pra você. Não faz sentido nenhum ele conseguir quebrar isso. Ele é muito pequeno. Não tem força direito para quebrar a cerca de aço desse, não. Muito nada a ver. Um minuto. Quase menos de um minuto. Quase. Chegando no fim. Pera aí. Ó, ele vai voltar para o mesmo lugar. Vai bater mais lá. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Vinte segundos. Ah! Terou. Cinco, quatro, três, dois. Um, acabou. Foi. Foi, foi, foi. Domar o trodão. Senhor Lambert. Por razões que eu não posso comentar ainda. Eu precisava estudar esses animais em um estado de muita agitação. Substituir seus dardos tranquilizantes por uma fórmula especial que eu fiz. Considere um belo feito que vocês conseguiram lidar com a situação sem ter sido informados antes. Não gosto de ser usado. Mas nesse tipo de trabalho você acaba tolerando. Vou marcar essa como sendo parte do trabalho. Dito isso, não gosto de ser deixado às cegas. Especialmente quando tem vidas em risco. Fechou então, velho. Então vamos aqui só terminar de completar aqui. E a gente já pode iniciar outra missão, cara. Ouvi dizer que temos um novo contrato disponível. É. Ok. Será que o Tossaro matou? Matou? Matou. Safado, cara. Será que o Tossaro matou o Trodon na hora que ele estava desmaiado? Safado, mano. E tá bom. E o nosso Barionix tá tranquilo, né? Tranquilo, hein? Dormindo. Beleza. Ok, aposentado. Então fechou, mano. Agora a gente precisa só fazer a meta aqui mesmo, né? Que a meta é... 2.200 tem 627. É porque a gente tem muito pouca espécie que tem muita avaliação ainda. Não tem nenhum Apex ainda, então como é que faz? Mas ok. Agora... Fazer o seguinte. Vamos iniciar aqui a missão de ciências. E que missão, hein? O que é isso? O Loro Titã. Esse é novo, hein? Certo. Aqui vamos nós. Preciso que você inculgue e liberte um dinossauro específico em um cercado de coabitação. Vamos lá. Ora, ora. O que temos aqui? Parece que a Doutora Dua está conduzindo e você pegando carona. Ou será que perdi algo? Sinceramente, eu costumava fazer isso antes. Beleza, então... Vai ser vários herbívoros, então eu já vou ter que fazer em outro lugar, né? Porque aqui já não vai caber, não. Fazer assim, mais ou menos. Vai ser bem grande. Isso aqui vai ser bastante... Não, vai ser tantas coisas assim, mas... Fazer de um tamanzinho da hora. Três. Três. Dois. Três. Foi, foi. Agora vamos pôr o portãozinho aqui. E vamos tirar bastante dessas árvores aqui também, que não precisa disso tudo, né? Beleza. Aí são herbívoros, né? Eu vou fazer o laginho seguindo por aqui, ó. Assim, vamos seguir. Um pouco de pedra aqui, ó. Beleza. Alimentador de herbívoro. Só um, tá bom. Tá bom. Olha o Olorotitã. Outro Adrossaurídeo, né? E ele é só um lugar também. Beleza. Bônusinho de cenário é bom também, né? Vou pôr aqui um bônusinho de cenário. Beleza. Agora a plataforma de observação. Trodon, rapaziada. Eu vendi ele, mas eu vou pôr ele em outro parque, tá? Esse aqui não. Trodon é um bicho muito energizado pra ficar nesse lugar aqui. Fechou. Agora já vamos começar aqui. Dois estriceráticos, né? Então. Já começar aqui. Com avaliação boa também, por favor. Porque senão não tem jeito, né? Porque esse parque tem que melhorar aqui. Vou pôr ele ao pino. Vou pegar o que mais aumenta a avaliação. Vamos ver aqui. 49. 51 aqui, né? Social. Cai pra zero. Da hora. Ah, vamos fazer aqui. 53. 54, né? A gente vai aumentar um pouquinho aqui da longevidade também. 1. E 2. Com outra cor, né? Pronto. Já começamos com os dois strike. Aí é só incubar esse, liberar e já mandar pra cá também. E aí fechou. Beleza, rapaziada? Então nós continuamos no próximo vídeo. Enquanto isso, já vemos o nosso barionics aqui. Vai se chamar... Vai se chamar... Icon. Pronto. É o Icon. Pronto. Fechou, pai. Deixa ele agora no paddockzão dele. Bem da hora mesmo esse paddock. Ficou muito da hora. Mas é isso aí. Valeu, falou. E tchau. 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 Tchau.